...segundos perguntando cadê a média do Nordeste, até porque o governador prometeu que nos próximos dias estaria encaminhando aqui para a Assembleia. É muita mentira, é muita enganação e por isso que esse governo está sendo chamado de governo da mentira, governo da milonga, porque é muita mentira, deputado doutor Silvan, é muita promessa que não se efetiva, é muito prazo que não é cumprido e por conta disso os servidores não aguentam mais serem enganados por essa gestão. Se não vai mandar, diga que não vai, vai ficar enganando, dizendo que vai mandar, sem que mande, isso é o pior, deputado doutor Silvan, porque se cria uma expectativa, infelizmente, essa expectativa é frustrada. Muito obrigado.